Coletivo Poesia é da Hora Coletivo Poesia é da Hora Coletivo Poesia é da Hora Tudo de galho em galho, porque aqui não tem galho seco Aqui tem galho seco, e galho seco não é certo O que tenho de indivíduo é colocar o meu destino Tenho que ter coragem pra viver sempre assado Pra molir com essa engrenagem tem que ser um pau mandado Pra molir com essa engrenagem tem que ser um pau mandado Pinchulamos pra lado, tô caindo dos desgraçados Pelo pleco como troço, não almoço e nem chanto Esse é o meu negócio, meio pouco, meio santo Esse é o meu negócio, meio pouco e meio santo Tira o couro da cana, me tira a cana do couro Quando a cidade se inflama, revolução desce o morro Tira o couro da cana, o couro da cana e a cana do couro Quando a cidade se inflama, revolução desce o morro Alguém me falou que o buraco é mais embaixo Que o morro é mais embaixo Que o buraco é mais embaixo Mas o buraco é mais embaixo Vamos cantar, vamos cantar Nós cantamos com um cachorro chamado Rock uma vez O de galho em galho, porque aqui não tem galho certo Aqui tem galho seco, e galho seco não é certo O que tem de divino, é pra voltar no meu destino Tem que ter coragem, pra fazer sempre assustado Pra morir com essa engrenagem, tem que ser um pau mandado Pra morir com essa engrenagem, tem que ser um pau mandado Bicho lambuzado, tô caindo os desgraçados Bebo treco, tom, almoço, não almoço e nem chato Esse é o meu negócio, meio porco, meio santo Esse é o meu negócio, meio porco e meio santo Tira o couro da cana, tira a cana do couro Quando a cidade se impama, revolução desce o morro Tira o couro da cana, coro da cana, cana do couro Quando a cidade se impama, revolução desce o morro Alguém me falou que o buraco é mais embaixo Que o buraco é mais embaixo Que o buraco é mais embaixo Mais um volume de cima 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 Aê, ali foi, cara Aê, ali foi, cara